Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um torneio de artes marciais com a Patrulha Canina com o super herói que vai ser o meu time. A Patrulha Canina vai ser você. Vamos ver quem é o grande campeão do torneio de artes marciais. Vamos! O ringue já está preparado e vamos começar o torneio? Vamos! Quem vai ser o seu primeiro participante a lutar no ringue? Terceiro, abominável. Abominável versus um Robo! Que comece a luta! Sai! Eu vou jogar bola de demolição em você! Onde está ele? Onde está ele? Adai em você! Não! Não! Já sei! Eu vou me transformar no carro demoledor! Onde está ele? Prevado! Ah! Onde está ele? Ah! Ele está fugindo de mim! Se ele ficar mais dois segundos lá no alto, eu vou ganhar! Ele está fora do ringue! Volte aqui! Ah! Ah! Eu peguei! Eu peguei! O abominável vencedor! Ele vai fortes! Qualquer patrulha canina que vier, eu vou destruir! O Chase! O cão policial! 3, 2, 1! Valendo! Volte aqui! Laser! Estou descartulhando do seu laser! Sai! Eu vou pegar você! Ah! O Chase capturou ele e o Chase jogou para fora do ringue! Quem você vai escolher? O Hulk vai ser agora o grande desafiante que vai lutar contra o... O Hulk! E eu para a coxa! 3, 2, 1! Valendo! Cadê ele? Onde está? Para de voar porque eu não consigo filmar aí! Volte para o ringue! Ah! Ficá, seu covarde! Você fica fugindo do ringue! Então vem pegar! Volta aqui! Ah! Ele pulou muito alto! Eu também sei pular alto! Já sei! Eu vou me transformar no carro de demolição! Ih! Quem chegou? Vai me pegar! Volte aqui! Volte aqui! Volte aqui! Volte aqui! Não! Vou! Ah! 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 Mas agora, quem vai enfrentar o seu herói vai ser o Marshall! O Buri Arqueiro! Tá bom! Não! 3, 2, 1! Valendo! Eu já sei! Meu canhão de água! Aqui, flecha! Essas flechas não me acertam mais! Poder Venom! Não! Eu usei o meu poder Venom! A luta final! O Chase e o Marshall contra o Hulk e o Abominável! O Abominável passa! Ataque rápido! Acabou de jogar o Hulk pra fora! Você! Volte aqui! Não! Você! Ei! Ei! O Hulk pisou fora do ringue! Ah! O Hulk está fora! Ah! O Hulk perdeu! Agora só tem o abominável Ah, não Não, o abominável é muito forte O macho se transformou no carro de bombeiro Volte aqui, seu herói fraco Fugiu Ah, não, ele usou meu poder O abominável ganhou Muito bem Já, pessoal Apreche os meus vídeos depois Apreche os meus vídeos